Olá, aqui é o professor João Tassinari, seja muito bem-vindo ao Pergunte de hoje. Selecionamos a pergunta da Laísa, muito legal, sobre pós-operatório de cirurgia plástica. Então a Laísa me manda o seguinte, boa tarde, gostaria de uma ajuda sua. Tem uma paciente de pós-operatório que veio fazer drenagem linfática comigo após 80 dias da cirurgia. Antes disso ela fazia com outra profissional e ela está com nódulos, parece de fibrose, perto da cicatriz da abdominoplastia. Estou usando ultrassom pulsado e drenagem linfática. Qual dica você tem para me dar para acabar com os nódulos? Legal, Laísa, teu questionamento é muito, muito legal e muito importante, né? É muito convencional quando a gente tem abdominoplastia, lipoaspiração ou abdominoplastia associada à lipoaspiração, ou surgimento de tecido fibrosado, né? De nódulos de fibrose. Primeiro ponto importante para mim te dizer qual conduta tu deves tomar, tu tem que ter ideia das fases de cicatrização. Então a gente começa com uma fase inflamatória, né? Onde eu tenho sinais, dor, rubor, calor, edema ou perda de função. Eu entro, depois da fase inflamatória, eu entro numa fase de regeneração tecidual, que é basicamente proliferação de fibroblastos. Depois eu entro numa fase de produção de colágeno e tardiamente eu entro na fase de remodelamento, onde é muito provável que essa paciente se encontre. Então na fase de remodelamento, né? Que já passou lá muitos dias do pós-operatório, os nódulos de fibrose começam a surgir, né? A fibrose e a aderência tecidual. Nesta fase não tem mais por que tu entrar com ultrassom pulsado e drenagem linfática, a não ser que a tua paciente ainda tenha processo inflamatório. Se ela ainda tem inflamação, então, a minha dica, ela depende da tua avaliação. Se a paciente, porventura, ainda neste período, né? Porque teve alguma intercorrência, ainda tem processo inflamatório, continua com ultrassom pulsado e com a drenagem linfática. Mas se já passou, já entrou na fase de remodelamento, se não tem nada de inflamação e só tem fibrose e aderência, aí é o momento de entrar com ultrassom contínuo ou associado a uma terapia manual ou uma endermologia pra realinhar essas fibras de colágeno. Tem duas possibilidades, ultrassom contínuo, é bem descrito na literatura, ou ainda a radiofrequência em baixas temperaturas, tá? A radiofrequência abaixo de 37 graus vai facilitar o realinhamento das fibras de colágeno. Então a gente faz ou ultrassom contínuo ou radiofrequência em baixas temperaturas, seguido de ou uma terapia manual, né? Aquelas técnicas lá que a gente aprende na graduação, né? De pensamento, de enrolamento e por aí vai. Ou ainda uma endermologia, tá? Um vácuo aí, tem que cuidar muito a direção da passagem do vácuo pra não afastar a borda da sutura da abdomoplastia e ela ainda se tornar uma cicatriz alargada. Então muito cuidado, se não tem inflamação, a fibrose já tá instalada há bastante tempo, é hora de tu entrar com o calor controlado associado a uma técnica de realinhamento dessas fibras de colágeno pra te acabar com a fibrose e com a aderência, ok? Um super abraço, muito obrigado pela tua pergunta, eu gosto muito de pós-operatório. Quem tiver algum questionamento aí, não deixa de colocar aqui embaixo, compartilhe o vídeo e até semana que vem.